Ok, isso aqui é um teste de gravação do Bandicam Noite 4K. Teste de gravação Bandicam 4K. O objetivo é ver se a noite aqui não está estourada nem escura. A noite 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 não está estourada nem escura. Não pode estar escura não, pessoal. Não pode estar escura. Isso aqui é um teste. Não pode estar estourada nem escura. A noite não está estourada nem escura. Teste de qualidade 4K. Bandicam. A noite 4K. Está estourada não? A noite. Bandicam testando. Bandicam testando. Noite 4K. Bandicam. Noite testando. Do 4K. Parece que até o céu melhorou, filho. Ha, ha. Olha lá. Melhorou um pouquinho, filho. Parece que as configurações que eu coloquei lá melhorou. A noite não está estourada. A noite não pode estar estourada. As luzes não podem estar estouradas. Geralmente você vê mais quando você está no solo, né, filho? E olha, filho. A noite não pode estar estourada. A noite não pode estar estourada. Até o céu melhorou, filho. Vai responder, não? É mesmo? Fazendo teste de qualidade. Bandicam. Noite. Para ver se não está estourada. Fazendo teste de qualidade. Bandicam. Para ver se não está estourada. Fazendo teste de qualidade. Bandicam. Para ver se não está estourada. Geralmente a Cezara aqui fica cheia de mancha. Está vendo o mouse aqui? Aqui. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Fazendo teste de qualidade. Teste de qualidade. Noite. Bandicam. Noite. 4K. Espera aí. Só pegar uma altura aqui. Teste de qualidade. Teste de qualidade. Teste de qualidade. Bandicam. Noite. 10 minutos Teste de qualidade Bandicam Noite Teste de qualidade Bandicam Noite Teste de qualidade Bandicam Noite Está estourado não? Até o céu melhorou um pouquinho Eu fui lá nas configurações Tudo que tinha X eu coloquei no máximo Fim da gravação Parar na gravação 7 minutos Vou colocar no Youtube com qualidade 4K Fim do teste Fim do teste Fim do teste